Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje, né? Hoje que é o dia 27 do 11 de 2019, né? Gostaria de agradecer a todos aí pelo carinho aí do aniversário, né? Então, mara que a gente dê um talo aí na 960 aí, não é isso? Ou eu nasci dia 27 do 11, eu coloquei a milhar aqui também, ó, 11, 27. Ou então, se joga também a 27, 11, é só isso que eu tô julgando hoje. Tô julgando só a data de nascimento, essa 27 do 11, terno dezena, 27 do 11, 60. Também tô julgando só aquela, 0823 e a 0174. Dessas aí que eu tô julgando direto. Vamos ver a contenção dos jogos de hoje. Ó, tem gente fora do Galo aí com a 1,50. Então, ó, 015 da borboleta, 510 do burro. Aqui, ó, 450 do Galo, 540 do Coelho. 7,46 aqui virou com a 7,64. Com 6,74 aí do pavão. 983 do touro. 938 aí do Coelho. Essa 066, ó, 060 aí do jacaré, quem sabe. 8,64. 1,64, 8 aí do elefante. 4,68 do macaco. 918 aí do cachorrão. 1,89 do urso. E eu tô com palpite também no urso aí com a 8,91. Cobrando a bonita aí com a 936. Parabéns pra Sônia aí que deu talo. Obrigado aí a Sônia aí, ó, japa. Pra galera aí que tá sempre aí dando palpite aí pra galera, né? Muito bom. Tá aí, ó, 581 do touro. 518 do cachorrão. 654 aí do gato. 815 aí da borboleta. 581 do touro. 468 do macaco. Ó, virou aqui, né? Tô bom. 914 aí da borboleta. 194 aí do viado. Essa 212, a gente falou nela ontem, né? Aí veio a 122 e hoje ela veio, né? Então aqui, ó, 564 aí do leão. 533 da cobra. 355 do gato. Essa também nós já falamos. 925 aí do carneiro, que hoje é dia do carneirão, né? 934 da cobra que gosta de vir na federal. 135 da cobra. 351 do galo. E a 682 ou 628 aí do carneiro. Beleza? Então de acordo aí com os resultados, eu vou de jacaré com 60, tigre com 85, porco com 71, porco com 71, urso com 91 e o carneiro com 27. Então, jacaré, tigre, porco, urso e o carneiro. E essas daí são as centenas. E hoje à noite nós vamos fazer um comes e bebes aqui. É uma pena que poderia convidar todo mundo aí, mas vamos convidar só os vizinhos aqui de perto mesmo, né? Mais meu filho e minha filha que vai vir aí lá de Rio Louvo. E a gente vai fazer uma churrasquinha aí de leve, né? Muito bom. Então hoje eu não vou pôr palpite mais tarde. Por favor, a gente passa os palpites só amanhã. Eu não sei até que hora que a gente vai, né? Então, tanto é que eu vou fazer jogo só até a Federal. Nem coruja eu vou mexer para não dar problema. E tem que atender bem a galera que vai vir, né? Está aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nós me dá 0,960 aí do jacaré, 0,485 aí do tigrão, 6,471 do porco, 0,891 do urso, 11,27 do carneiro e as outras duas que eu estou jogando, 0,174 aí do pavão e 0,823 lá dos chinês lá que nós temos que dar um jeito de ganhar nessa também, né? Por enquanto está vindo só para Belo Horizonte, né? E mais, mais uma vez aí, muito obrigado a todos aí pelo carinho aí, ó. E lembrando que hoje eu não vou fazer mais vídeo. Aí a gente faz amanhã, beleza? Forte abraço a todos aí, muito obrigado aí pelo carinho de todos aí e boa sorte!